Em um mês onde a Bolsa aqui no Brasil teve bons resultados e no mundo como um todo também, a gente vai falar a respeito disso, sobre a ótica dos nossos fundos de ações aqui na Quineia. Nossos recados básicos de início de vídeo, nos sigam no Instagram e aqui no YouTube nos nossos dois canais, Quineia Investimentos e Cortes Quineia. A gente tem também bastante informação lá no site, é só dar um pulinho lá para dar uma olhada. Estamos aqui para a nossa atualização mensal dos fundos de ações da Quineia. Estou aqui com o Rafa. Rafa, a gente teve fatores importantes durante o mês que colaboraram para essa questão da performance. Como é que está o mercado, como é que está a sua cabeça, a cabeça do time para a gestão dos fundos? Legal. É, Ivan, o mês foi muito bom para a Bolsa, não só aqui no Brasil, mas fora também. Alguns dados foram bem positivos, principalmente relacionados à inflação, inflação mais baixa do que o esperado pelo mercado. Isso, inclusive, ajudou a Bolsa no início do mês. A Bolsa chegou a ter uma boa performance nas primeiras semanas, acabou devolvendo um pouquinho, mas vai fechar o mês agora no campo positivo. Petrobras foi um dos principais nomes que ajudaram a Bolsa a andar. Tem uma questão técnica aqui, embora o News Flow esteja um pouco negativo em relação à companhia, a gente sabia que no final do mês a Petro ia ficar ex, ou seja, para o pagamento dos dividendos. São dividendos realmente robustos para a Petro, um dos maiores pagadores de dividendos entre empresas de commodities no mundo. E o investidor estrangeiro se interessa muito por isso. Então a gente sabia que poderia ter um fluxo de compra e, de fato, isso ajudou a Bolsa aqui no Brasil. Os nomes domésticos sofreram um pouquinho mais. Alguns nomes se beneficiaram do fechamento da curva. A gente notou, se você pegar um vencimento longo, como janeiro 31, por exemplo, teve um fechamento de quase 100 bips. Isso influencia diretamente a Bolsa. Então alguns nomes relacionados a yield, bond proxys, se beneficiaram nesse mês. Interessante. E você falou a respeito de fechamento 100 bips, a gente está falando principalmente da queda das taxas de juros e o quanto isso pode influenciar de forma positiva a Bolsa como um todo e os nossos produtos como um todo. Como é que está essa questão de timing? O que vocês estão enxergando? Aqui na casa a gente continua acreditando que o início de corte de juros da Selic vai se dar a partir de agosto. Os dados macroeconômicos estão levando a isso, então a gente corrobora com o fato, a gente tem como expectativa que o mês de agosto seja o início realmente desse ciclo e ele é muito positivo para a Bolsa. A gente inclusive tem um levantamento em que mostra que a Bolsa pode performar mais de 20% a partir do dia que se inicia o ciclo de cortes, 12 meses para frente. Historicamente isso, desde 2000, foi isso que aconteceu. Então, por isso que nós continuamos, às vezes eu sou meio repetitivo aqui nos vídeos mensais, mas a verdade é que por isso que nós continuamos bem alocados em nomes de yield, nomes que se beneficiam do fechamento de curva. Excelente, Rafa. E vamos falar da carteira. Tem alguma coisa nova, algum rebalanceamento que você fez para esse momento de mercado ou eventualmente até para se preparar para essa possível recuperação da Bolsa se os juros de fato subirem essas quedas a partir de agosto? Legal. A carteira foi em linha com o Ibovespa, mesmo a gente carregando um under em relação ao índice em Petrobras, alguns nomes domésticos que nós temos relacionados ao fechamento de curva se beneficiaram, então permitiu que a gente tivesse uma performance muito parecida com a Bolsa. Com relação ao mês de maio, a gente continua com a carteira mais ou menos igual. O tema predominante no portfólio é fechamento de curva. Então são nomes de yield, bondprox, infraestrutura, rentals, esse tipo de setor, essas empresas desses setores é que compõem uma boa parcela do nosso portfólio hoje. Então são nomes, inclusive, que estão presentes no que nem é em ação. Como, por exemplo, o Santos Brasil, que foi o nosso segundo que nem é em ação, é hoje um dos maiores over do nosso portfólio. Legal, Rafael. O Rafa falou a respeito do que nem é em ação, que foi um conteúdo que a gente passou a produzir recentemente. Acompanhe ele através do YouTube também. E deixar os recados aqui de final de vídeo. Tudo que a gente fala aqui de forma rápida está lá na carta de gestão que a gente divulga no nosso site. Mas para quem nos segue no Instagram, através do link da bio, você consegue ler essa carta na palma da mão ali no celular. De novo, nos sigam aqui no YouTube, deixa o like, ativa a notificação para receber tudo que a gente faz de novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.